Olha só a história Encontrei a caçamba ali A história das pessoas que deram nome para a rua onde eu moro E você acha, as coisas você vai vendo que eles passaram Passaram pelos anos 70 Olha aqui, aquele boom de espaçonaves A gente vê os envelopes Olha só esse caderno Um caderno dos anos 60, 50 Essas estampas tão marcantes, tão características da época Atrás vinha o hino nacional Talvez seja de época de ditadura Os caderninhos, caderno de linguagem Talvez seja um caderninho de... Quando a gente fazia a caligrafia, né? Eu tinha vários aqui, um cálculozinho aqui Eu acho sensacional Pena que não deixaram eu ver As coisas dos meus avós Não me deram oportunidade Mas agora eu vejo aqui uma história Pena que jogaram tudo fora, no documento mesmo Você vai ver aqui, a família Deu nome para a rua que eu moro